Oi gente, meu nome é Ana Clara Machado, o meu é Alice Coutinho e nós estamos aqui na festa da Palomba para saber tudo o que está acontecendo. Para entrevistar os convidados, ver os esquemas e tudo mais. O que a gente é? É repórteres investigativas políticas e agora festivas de 15 anos. Agora a gente vai entrevistar. Está entrevistada. A festa é Lia Júnior e sua namorada, que eu não sei o nome dela, diga seu nome. Lia. Ah, a famosa Lia. O que você tem a dizer sobre isso? Está muito bom. Está muito quieto, muito calado. E essa blusa aí está muito social. Está muito, tem que ser mais forte, mais assim. Está fora de mora já. Vai, vai. E aí Lia, está gostando? Estou. Está gostando da Parnaíba? Sim. E da Lia Júnior? Com certeza. Que fofo. Foi bom o resto de festa para vocês. Vamos entrevistar mesmo. O que você tem a dizer sobre a festa? Eu estou gostando muito da festa. Estou gostando da festa porque é da minha prima, né? E essa gravatinha que o Rosiago não curtiu? É porque, sabe, é porque é um, é, gravatinho, você não sabe dizer, sabe, tá? E o rango está bom? Está ótimo. Falei. Calma aí, essa sobrancelha aqui, Iago. Calma aí. O que é isso? É uma monocelha. Eu estou vendo a monocelha. Mas, ó, mas estão tão engraçados hoje vocês, né? Estão saídinhas, meu filho. Calma aí, calma aí. E cada vez mais. Manquira, calma aí. Estamos aqui na mesa dos escarrados. Calma aí, Isabela, Isabela, que você tem a ser. Aí eu estou jantando, Alice. Estou tentando da festa. Deixe de ser obscuro que você está achando da festa. Está muito boa essa festa. E esse batom aí está parecendo uma flor na tua mão. Arrasada, filha, coração. Isso tem que ser. E você, Caixinha? O que eu tenho a dizer? Paloma, muitas felicidades para você. Que Deus ilumine o seu coração hoje e sempre. Acabou o time. A festa está muito boa e a comida também. Ou coisa clichê, fala alguma coisa. Paloma, é tipo, meu Deus. Paloma, feliz aniversário. Te amo demais, demais, demais. E você é muito especial para mim mesmo. Com pouco tempo vai se foder. Com pouco tempo. Com pouco tempo que a gente se conhece. Por isso, tchau. Feliz aniversário, dois. Oi, Ana Cora. Já repetiu quantas vezes? Nenhuma. Essa é a primeira. Com pouco tempo. Com pouco tempo. Com pouco tempo. Vai Ludmilla. Vai Ludmilla. E aí, o que você tem a dizer sobre a festa? O que você tem a dizer sobre a festa? A festa. Cara, termina. A festa está é diva. Está como a Paloma. Toma, porque a Radão tem uma. Bebeu todas. Retrei nos coquetéis, porque sim. E aí, pegou quantos? Quantos? Isso aí, isso aí. Isso aí é para mais tarde. Ninguém pensou antes de ver nem nada. Essa Ludmilla não é fraca não, viu? Opa! Não, calma aí, calma aí. Mesa das divas. Dê nisso, meu irmão, sei que você é a... Isso, tira o aparelho para você comer e falar também. Sim, a festa está muito legal mesmo. Está muito diva. Está tudo muito diva aqui. Inclusive a gente, é claro. Tá, vai lá, Lana. Fala aí o que você tem para dizer. Está todo mundo diva, menos eu. Eu quero dizer o quê? Por que eu tenho que dizer alguma coisa? Por que eu tenho que dizer alguma coisa? Porque sim. O quê? Dê nisso ou já pegou quantos hoje? Não tem ninguém. Rapaz, nós... Dê nisso, mas está fraca. Olha a mesa dos gatinhos. Vá, procura, minha filha. Você acha? Está fraca, hein? Está fraca, hein? Esperava mais de ti. Vitória, diga você que chorou. Que burro a maquiagem todinha. Está toda borrada aqui. Fez todo mundo chorar, diga. O que você quer dizer? É, está muito legal a festa. É, está muito legal. Nossa, falou tudo, hein? Falou tudo. Para a boate, para a boate. Vai, a boate. A gente adora. O que você está achando? O que você está achando? Está ótimo, maravilhoso. A gente queria que você tivesse se emocionado, né? Mas você parece que tem um coração de pedra. Não corre, nunca chora. Rasga dinheiro. Coleção de pedra. E aí? Mas tu gostou da homenagem, pelo menos? Gostei, gostei. Gostei demais. E da festa, sim, tu gostou? Gostei. Gostou do Nathan Kress, falando lá para a típica. A gente vai se tentar. Tem coisa melhor não. Calma aí, calma aí. Estou se escondendo aqui. Não adianta se esconder. Diga você, Tâmbio, que veio diretamente Brasília para cá. Tá, tá muito bom. Eu gostei das parnaibanas lindas e maravilhosas. É, é legal. Eu gosto, gente, eu gosto. Gosta? Eu gosto. Estão legaisinhas. E agora, velho, você? Você é de ser? Bom, minha lindona, minha gata, tudo de bom. Gente, praticamente irmãs criadas juntas. Tirem de tudo do bom e do melhor para elas. E agora, Aline, você? O que é que tem? Ah, eu e a Palma sempre teve uma ligação muito forte. A Prima é ótima. Eu sempre gostei muito dela. Embora os estudos começaram a exigir mais da gente, a gente se afastou um pouco com os estudos. Mas toda vez que a gente tiver, a nossa ligação é a mesma. E isso vai continuar para sempre, eu tenho certeza. É uma prima no meu coração. Gosto muito dela. Tchau, Prima! Mas e aí? E agora vocês que estão achando da festa. Não pode fugir! A Palma, ela foi minha aluna no sétimo ano. Como era uma aluna? Como era? Como sempre? Ela era do mesmo jeito, só que menor. Ah, tá. Mas ela era uma boa aluna e... Ah, tá. E ela mudou muito, deu para perceber. Faz muito tempo que eu não via ela e... Muitos parabéns para ela, felicidade e sucesso. E aí, o que você está achando das gatinhas da festa? Ou você é casado? Não é porque eu sou... Vem internacionalmente Brasília, para isso especialmente. Tá, já vai pegar quantos? Pode não! E o rango? O rango está ótimo. Quer dizer, não para ver ainda, mas deve estar bom. Mas é imprometida! Alô, mano! Eu quero um ovo de cota rango para comer. E a gente não fica bem surpreso com essas coisas, sabe? É, a gente conhece a Paloma. A gente está acostumada com essa mal-educada, louca aí. E aí, tia, tá gostando da festa? Fala aí de novo, é a festa. Tá gostando da festa? Tô adorando. E aí, a comida tá boa? Adorei o palavrão. O que você tem que ser para a Paloma? O que eu digo para a Paloma? Que ela é uma menina doce, meiga, viu? Um pouco arretada. Mas é gente fina, gente boa, viu? Que ela seja muito feliz, que ela consiga obter todos os ideais da vida dela. Tudo que ela planejar dê certo. Que ela seja muito feliz. Não só ela, como a Ana Clara, a Alice. Obrigada, tia. E a Vivi, a Vivi tá fugindo. Vivi, venha cá. E aí, como é que tá a sua primeira festa de 15 anos que você vem? Bem. Tá bem? E aí, vai pegar quantos na boate? Nenhum. Por que não? Por que não? Não pode não, é? Tá com sono? Tô. Bebê, bebê. Vai lá. Tia Bernarda. E aí, tá gostando da festa da sua filha? Tô adorando. Saiu exatamente como eu imaginava. Valeu o esforço? Valeu, valeu sim. Minha filha merece. E o que você tem a dizer para ela, além do que já disse? Eu quero dizer para ela que a felicidade que ela está sentindo hoje, que essa felicidade não termine aqui, ao terminar essa festa, que essa felicidade dure para sempre. Eu quero que minha filha seja muito feliz. Vai durar se Deus quiser. Quem mais? Quem mais? Aonde? É o Marcos mesmo. Marcos! O que você ia ter para a palavra? É que ela é muito legal, que... Ela é uma vizinha muito legal, é chata, te incomoda muito. Não, eu vou lá na casa dela só para dar um livro para ela e a gente passa um tempo conversando. Ai, entendi. Vamos, vamos. Quem é a maquiadora dela? A minha filha é a sua prima hoje. Tá gostando da festa. Tô, eu tô gostando muito da comida. Tá bom. Falta a nós de mastigar. Eu não tô com nada no dente, tchau. Tá não, vai. Agora eu posso falar. Pode. Eu queria falar quando vocês estavam falando no micro lá, mas não deixaram. Ai, diga agora. E eu fiquei chateadíssima. E a cores? Chateadíssima. Paloma, eu quero dizer para você, olha para essa câmera, que você é a irmã que eu não tive, mas você já valeu por todas. Mentira, mentira. É mentira. E eu queria dizer que eu quero que você seja uma dentista muito boa. Cuidado dos meus dentes também. Também dos meus dentes. De graça. E que você esteja, deixa eu ver o que... Ah, que você esteja muito dinheiro para comprar suas roupinhas fashion. Porque você adora comprar na C&A. Aqui é a maquiadora dela. Hã? Aqui é a maquiadora dela. Ah, agora eu tenho que passar o microfone para o meu irmão, para ele poder falar umas palavras para a nossa queridíssima irmã Paloma. Sabe, Paloma, é que você... Eu fico sem palavras, porque eu não consigo falar. Tem um gato aqui que quer te dar parabéns, porque ele faz horas que anda por aqui, sabe? É o cario. Parabéns. É o cario, Paloma. Sabe, o cario lá no além. Pois é, ele voltou para te dar parabéns. Porque eu sei que são todos os gatinhos. E a Elisa quer falar umas palavras que ela só lembrou agora, porque ela gosta de conversar quando a gente está falando. Paloma, eu queria dizer para você também que mesmo em 2007, quando você deletou o meu Orkut, mesmo assim eu te amo, gata. Ah, Maria, minha irmã, mas eu gosto demais, mulher. Ah, Maria. Bom, agora para a maquiadora da Paloma, quem é? E agora, maquiadora. Por quê? Por quê? Não está bem. Não está bem. Nenhumas palavrinhas. Vamos, vamos, vamos. Tiago, que está em todos os eventos. Tiago é top, popular. Quem tu tem a Zé para Paloma? Vocês têm que me entrevistar. É claro. Porque é isso aí, doido. Eu sou top. Não, que top nada. Entrevista ela, o que ela quer falar? Faz a hora, não. Não, fala aí o que tu tem a Zé para Paloma. Não. Dita uma coisa, Tiago é o que. Não, não bota isso aí na filmagem, não. Sai daqui, sai. Poxa, Tiago. Vai, a gente. O social. Georginha. Georginha, linda. Manda recado para a Paloma. É, manda recado para a sensual. Paloma, eu só queria dizer que você é muito sensual e eu estou sensibilizada que o seu perfume não vai ser mais fabricado. Natura cancelou o perfume da Paloma. Agora sua irmãzinha Nubi, irmãzinha linda de Ana Clara. Maravilhosa. O que tu tem a dizer para a Paloma, Nubi? Que ela é muito gente boa e eu desejo tudo de bom na vida dela. Um beijo. Verdade. Pronto. Pronto, só isso. Nossa, tem muita coisa assim para a Paloma. Quem sabe a língua? Diga algumas palavras para a Paloma. Diga, diga que ela está bonitinha. Sai do meio. Diga. Paloma, eu espero que você recupere todas as suas notas e que você me empreste seu perfume quando eu precisava, porque eu gostei muito bem. Vamos ter que construir o da Paloma, que acabei de conhecer. O João, acho que é João Marcos, que ela tanto fala. E esse é o Vitor. Veja, Marcos, o que você tem a dizer? Só que você veio lá do DF, especialmente para cá. Você tem a dizer para lá. Rapaz, não, foi... Uma viagem cansativa até. É. Mas a gente veio aqui para essa maratona de festa, para a festa da Paloma, para a festa da minha avó, para o casamento da Willianne. A gente já vinha se preparando há muito tempo para essa viagem. A gente chegou aqui e vamos aproveitar. Você, Vitor, o que você vai dizer? Bom, estou passando aqui três dias na casa do João Marcos. Vim para a festa com eles. Eu acho que ela foi uma debutante exemplar, porque sorriu o tempo todo, não reclamou de nada e está aí ainda na festa, né? Hã? Hoje não. Não, já pegou muitas gatas hoje. Não. E você? Não. Ah, as gatas, vocês estão lá no Brasil, gente. Ei, vocês estão fracos demais, gente. E as gatas são lá do DF. Não tem nem para aproveitar nem aqui na festa. Mas eu também vou chamar ela de volta. Bom, o que você tem para dizer hoje, aniversário da sua neta tão especial? Ah, para mim foi uma grande felicidade. Porque o dom da vida é o dom mais precioso que Deus nos dá. E eu desejo para ela muita felicidade. Como eu estou feliz hoje junto com todos os meus filhos, meus gêmeos, minhas noras, meus netos e muitos amigos. Muito obrigada, meu Deus. Amei. É, cara, você vai te dar um mapa muito diva, cara. Estava muito massa, muita gente legal. Muito diva, né? Claro, pegou todos e mais alguns. Bebeu todas, está quase caindo aqui. Alice Loucona. Tchau, Paloma. Parabéns. Felicidades. Te amo muito. Tchau, Paloma. A gente te ama. E a sua festa foi muito legal. Agora a gente vai dançar mais um pouco. Beijos glitterizados. Beijos glitterizados. Beijos glitterizados. Beijos glitterizados.